Galera, a lava vai subir e nós temos que tentar sobreviver juntos. Vocês estão preparados? Aham, estou totalmente preparado. Mais ou menos. Meu Deus, Mortícia, você está tão feia. Gostou? Com toda certeza não. De qualquer maneira. Ô, Gomes, por que você está pegando madeira aí? Ué, sempre bom ter madeira caso a gente precise lá em cima. Cara, relaxa, pois hoje nós estamos equipados, galera. Nós estamos com vários e vários blocos de pedregulho. E nós temos muitos outros equipamentos para tentar sobreviver à lava aqui. E uma outra, nós estamos presos no meio de um ciclo. Ou seja, lascou, velho. Não vai ter como nós subirmos essa lava aqui, ok? Não vai ter como nós fugirmos daqui, ok? Olha só, tenta fugir lá, ô bandinha. Tenta fugir, tenta fugir. Tá, pera. Ó, a bandinha fugiu, ela fugiu. Aí, ó, tá vendo? Foi o que eu expliquei, galera. Não tem como nós fugirmos da barreira. E a lava está subindo até agora. Ela está na camada 5. Nós estamos na camada 64. Eu aqui, aqui embaixo, né? Vamos esperar um pouquinho para ver até onde a lava vai subir, galera. Olha só, galera. Nós temos que tomar muito cuidado, pois a barreira ali, ó, ela está fechando. Ah! Ah, você já está do lado de fora! Se eu fosse você, eu não ficava aí. É capaz da barreira? Até mesmo. Me dá um jeito. Você é que me entende? É. Então é o seguinte, galera. Ó, a lava falta um pouquinho para chegar na gente. Ela está na camada 20. Nós, atualmente, estamos na camada 70. Falta 50 camadas. E o nosso objetivo é chegar até lá o topo e pegar um jeito de fugir daqui. Galera, a lava já chegou na superfície! Ah, meu doelho! Tá bom, tá bom. Olha só. Agora nós temos que tentar fazer as nossas torres para chegar nas ilhas lá em cima. Vocês vão ter que me seguir aqui, ok? Eu vou fazer uma torre e vou puxar o primeiro que está ao meu lado, ok? Mas tá bom. Eu acho que aqui tá bom. Deixa eu ver... Vem você, Vantinha. Pera aí. Eu não estou acertando. Acertei o Gomes. Vem, Gomes! Ah! Não deu muito certo. Olha só. Subam pela minha água. Subam aqui, subam aqui, ok? Ah, bem mais fácil. Foi empurrado. Nós temos que tentar subir cada vez mais rápido, tá bom? Eu vou pegar minha água aqui e agora vou subir ainda mais para vocês. E eu vou tacar as minhas escadas. Então, Gomes, vai colocando para a galera aí, ó. Opa! Peguei. Ok. Vai subindo. Vai, vai. Porque, galera, daqui a pouco nenhum chão mais vai ser lava, ok? Vem, vem, vem. Ai, eu caí. Tá caindo. Quase. Quase que eu caí lá embaixo. Vantinha, toma cuidado, hein? Já sumiu completamente, galera. O lago que estava por aqui. Feou, cara. Nós vamos ter que subir muito rápido. Vem comigo, vem comigo. O cavalinho no rio! Não, cavalo! E lascou. Lascou, hein? Olha só. Vem vindo comigo, Gomes. Eu acho que vai... Ah, não! Vai! Vai! Fortícia! Não é hora para essas brincadeiras. Olha só, tomem bastante cuidado para não cair. Agora eu quero fazer um teste, hein? Vou tacar água lá naquela lava. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Se a lava vai virar o que vai dar. O que vai acontecer, hein? O que vai acontecer, hein? A lava está chegando em contato. E... Não aconteceu nada, porque a lava está continuando subindo, galera. Não aconteceu literalmente nada, porque a lava está subindo ainda mais. Não tem como fugir. Lascou. E eu não sei se vocês perceberam, mas agora as únicas coisas que tem aqui, safe, nesse espaço onde nós temos, é a nossa base e alguma das árvores. Então, lascou completamente. Galera, ó. Eu vou subir até lá em cima. Venha comigo, Gomes. Vai trazendo a galera, ok? E juntos vamos tomar cuidado para não cair. Vamos sobreviver a essa lava, hein? Vamos lá. Olha só, as árvores estão indo embora. Quase não tem mais chão. Não, o círculo está fechando. O quê? Peraí, que papo é esse? Meu Deus! O círculo está fechando e muito é capaz dele fechar aquela aí. Nós estamos quase pegando, então tomando cuidado, ó. Haja bloco para chegar até lá em cima, hein? Ai, pai! Tá, galera, é oficial. A partir de agora, somente a nossa base é o local mais safe daqui. Eu não consigo descer. Ai! Tá bom, estamos quase chegando. Vai, Bandinha. Tá, de qualquer maneira, eu vou colocar aqui, ó. Pega, eu tenho escada. Tá, boa, Bandinha. Olha só, a Bandinha conseguiu, galera. Ah, minha filha, gloriosa filha. Sempre salvando papai. Olá, chegamos! Que função é esse? Não faço a mínima ideia do que... Eita, peraí. Chegou uma conquista. Peraí, nós temos que andar no shift? Como assim andar no shift? Eu não estou entendendo, galera. Como assim? Ué, também não entendi, não. Eu não faço a mínima ideia, mas aqui não tem nada para nós. Então, o que tal nós continuarmos subindo? É uma boa ideia. Isso aí, ó. Tomem cuidado. Ó, eu vou aqui fazer uma base, tá bom? Ok. Ah, speed! O que foi? Ah, o que é aquilo? Ganhou, meu amor, o mob. É o novo mob do Minecraft, o Arden. Ai, tomem cuidado. Tá tudo escuro. Galera, tomem cuidado que ele pode atacar a gente de longe. Ou seja, é muito perigoso. Deixa eu fazer uma barreira para nós não caímos. Tá bom. Tá bom. Ok, ok. Cara, o Arden estava aqui. Cadê ele? Eu acho que ele caiu na lá. Rapaz. É sério? É, mas toma cuidado. Pode aparecer outro saindo desse daí. Tô indo saiba. É, eu acho... É sério? Eu acho que ele tá de boa, olha só. Eu acho que ele foi embora porque ele tem um pouco de medo da gente, não é não? É, ou tá com medo da lava que está vindo já. Peraí, galera, eu acho que eu achei o Arden. Olha lá para a lava. Ah, ele é lá embaixo mesmo. Ele caiu na lava. Peraí, eu tenho uma dúvida. Se a lava tá subindo e o Arden não desceu na lava ainda, ele não tá nem ao menos levando dano, então quer dizer que o Arden pode alcançar a gente? Ah, perigo em topo. Mascou de vez. Nós temos só um pouquinho para chegar até o topo, galera. Então, tomem cuidado, galera. Olha só, o Arden tá ali e a lava tá subindo. Galera, a lava tá chegando muito mais perto e o Arden, eu acho que ele não tá gostando da gente, pois ele está chegando ainda mais perto da gente. Olha ele ali, ó. Eu tive uma ideia. Será que você vai fazer o mesmo que eu tô pensando, Gomes? É, eu tô pensando nisso. Oi, oi, oi. Afogou ele, Gomes. Você acabou de afogar o Arden. Olha ele ali, ó, coitado. Meu Deus, tá bom, olha só. Não podemos... Meu Deus, ai, nossa, ele me vacilou, cara. Ah, Speed. Galera, sobe, sobe, sobe. Vamos subir. Vamos subir. Não é só questão de subir, não. A gente tem que ir para o lado. Olha a barreira da direita. Ah, é mesmo. Tá chegando. Já sei. Ó, aí cada um pode pegar os blocos que vocês tinham aí e vamos subindo. Para pegar o baú misterioso que tá ali em cima, tá bom? Antes que o Arden tá bom. Ah, a gente ainda tem escada. Que bom. Ai, boa, Bandinha. Isso aí, vai subindo com a gente. Mas tá acabando. Relaxa, relaxa. Nós estamos quase chegando no bloco do baú, ok? Ah, galera, tem um único problema. A barreira tá chegando perto do bloco do baú? Ah, não. É que... Acabou meus blocos. Ah, então chega com mais blocos. Vai lá, Bandinha, minha filha. Ai, vem. Eu tenho, cabelo. Ah, é Mortícia, não me empurra. Ok, me dropem, me dropem aí em mais blocos. Chegando aqui, ó. Vem cá, Mortícia. Vem cá, vem cá. Aí, me dropa mais blocos aí. Nossa, tinha muito bloco assim, é? Ah, um pack de cada, né? Ok. Ó, eu quero fazer uma coisa, hein? Bora ver se nós conseguimos puxar o Arden daqui. Pra que fazer isso, menino? Ué, experiência. Tudo pela experiência. Vamos lá. Tem razão, vou tentar. E azetar o Arden? Ah, tá muito longe. É, quem tem coragem de descer lá embaixo pra salvar o Arden? A barreira não tá permitindo isso, não, hein? Eu tenho. É. Ô, peraí. A Mortícia tem? A Mortícia vai acabar morrendo. Ela já tá descendo, minha boca. Beleza, ó. Eu tô aqui, meio que atraindo o Arden pra cá, ok? Ó, o Arden vai vir pra cá. Ó, a Mortícia ali, véi. Eu vou puxar ele, calma aí. Lembre-se de subir mais um pouco antes de puxar de vez. Isso aí. Ai, 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 não tô vendo nada. Toma cuidado, Mortícia. A Alavan tá chegando. Ah, relaxa. De qualquer coisa, a Mortícia gosta de um perigo. Ó, ela conseguiu puxar o Arden. Mas ele não sobe. Você tem que subir mais um pouquinho pra ele parar nesse bloco daí. Ô, Mortícia, se eu fosse você, eu começava a subir. Porque o Arden... Eu vou subir na água. Vem logo, mãe. Porque o Arden, ele tá começando a subir. Não sobe na água, não. A água saiu. A água saiu, Mortícia. Ah, ela fez uma ponte, que bom. Tá vendo? Ela é esperta, tá vendo? Ela é esperta, galera. Relaxa. É por isso que me casei com ela. Ó, eu vou fazer uma loucura. Isso aí, Mortícia, eu vou fazer uma loucura. Não, Speed! Eu vou fazer uma loucura. Speed! O cara tá achando que é aquela música. Ih, dessa loucura. Ô, Mortícia, lava. Toma cuidado, hein. Eu não tô vendo nada. Falou o cara que tá descendo junto. É, pior que é mesmo. Mas relaxa, galera. Eu tô aqui, tudo pela experiência. Eu vou pegar esse Arden. Mortícia! Se tocar na água já era, hein. Ele vai subir com vocês. É sério? Mortícia, não desça. Mortícia! Ei, galera. Sinto muito me informar, mas parece que a Mortícia foi de beise. Meu Deus, eu puxei ele aqui pra cima, cara. Tô com que tomar muito cuidado. Ó, puxei ele, puxei ele. Ok, ele tá subindo cada vez mais. E dá pra sentir o coração dele tocando, velho. Ou seja, eu acho melhor... Como que nós já fizemos uma experiência... E a Mortícia, eu acho que foi de arrasta pra cima. Eu acho que é melhor nós pegarmos o baú ali. E ver se o Arden consegue chegar na gente. Mais outra. Olha só, galera. Conseguimos chegar aqui no baú. E parece que a lava chegou ao seu limite, que é 255 blocos de altura. Ou seja, parece que nós conseguimos vencer. Ah, que maravilha. É, isso aí. Olha só. Olhem aqui no baú. Aqui no baú, elaitras para nós podermos sair vazados daqui, ok? Então peguem aí suas elaitras, equipem elas. Estão todos preparados? Sim. Eu vou primeiro. Cuidado, pai. É... Eu acho que ele não teve nem um pouquinho de cuidado, Bandinha. Eu também acho. Você vai ter? Ah, isso aí. Vai. Não. Olha só, você conseguiu. Usa mais pra cima. Boa, Bandinha. Olha, parece então que agora o Gomes tem aí do diálogo. Eu, a Bandinha, o Gomes e a Mortícia também conseguimos sobreviver à lava. Então, galera, é isso. Fui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui. Tchau! Tchau!